O lado esquerdo de Rio de Janeiro, a caminho deste afundo pedrinho. Uma bela cascata, aqui juntas. Essa gaja é uma gaja muito... e aquele som que não é de tamanho. É uma maluca de baralha. Olá, maluca, vamos aqui. Vem aqui na barilha. Vem aqui na barilha. Então, olha lá. Olha lá. Olha lá. Depois um dia temos tratado esta merda. Pronto. Ela lá no gabilha. Vou-te comer tudo. Olha, olha. E... Olha, olha, lembra-se... Lembra-se daquele bagalto que andava no carro interno? Foi embora o... como é que eles chamavam? É muito... É muito bom.